Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. A Rede Vida de televisão, uma televisão dita católica, ela estreou um novo tipo de programação que eles chamam de estar acompanhando as modernidades desse mundo. Uma celebração de missa dentro do mundo virtual, o tal metaverso. Eu até já citei isso em um vídeo anterior meu, só dei uma pincelada, falei que falaria a respeito disso. E é isso, é total loucura. Ter a missa na televisão já é algo que moralmente não é válido, porque o sacramento você tem que viver fisicamente. E com as missas televisionárias, eu não estou falando que tem problema em televisão, ter programas, não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que em algumas pessoas, entrou na cabecinha das pessoas, nos miolhozinhos das pessoas, que você ver uma missa pela TV é a mesma coisa de que você frequentar presencialmente. E isso está totalmente errado. Não existe sacramentos pela televisão, não existe sacramentos pela internet. Ou seja, uma missa no mundo virtual é nada além de uma loucura. É óbvio, existe aí esse anseio, principalmente do dono do Facebook, de querer, como nos filmes, nas histórias aí, ter um mundo virtual, em que as pessoas vivem dentro desse mundo. Mas isso não passa de uma ilusão, de uma loucura, de uma utopia. Porque as pessoas precisam trabalhar, produzir, viver no mundo que nós vivemos. Não tem como viver num mundo virtual. Como que você vive lá e daí você não vai comer, vai fazer suas necessidades fisiológicas virtualmente? Não existe. Então, você entrar nesse pacote, começar a transmitir missa num mundo virtual, não passa de loucura. E isso, agora eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Isso, na minha opinião, Fere o coração de Deus. Jesus, que já é tão maltratado no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, com profanações, com pessoas comungando em pecado, não estou julgando, mas muitos comungam até por ignorância, sem condição de comungar verdadeiramente, com o próprio tratar a Eucaristia com a verdadeira devoção, amor e adoração que ela necessita. Mas, para vocês falarem que não é só uma crítica, eu vou colocar, então, um trecho da reportagem da Rede Vida aqui para vocês verem. Missa no Santuário da Vida, da Rede Vida, marca a estreia no Metaverso. A celebração foi presidida pelo Padre Márcio Tadeu. Padre Márcio Tadeu, da Paróquia Bom Jesus das Paineiras de Fotporanga, anunciou a novidade da celebração também no Metaverso. Oi! Oi! Não, 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 não! Não, não, não! Tudo bem, tudo bem! Hoje é um dia muito especial para nós, porque nós fazemos a primeira transmissão da Rede Vida de televisão e desta missa no Metaverso. Padre, mas o que é isso? Temos uma porção de convidados agora, vou explicar para vocês, no mundo virtual, que é a nova realidade no futuro das redes sociais, que é a capacidade de ter tudo isso aqui em 3D, em terceira dimensão, e a gente entrar lá dentro. Oi! Não tem problema, né? Eu passei aqui por esse... Ih! Fechou! Nós já temos lá no Metaverso um santuário da vida e nesse momento eu estou num telão, mais ou menos aqui nessa posição, né? Celebrando a missa para todo mundo que está lá dentro da nossa capela virtual, que é igualzinho essa nossa real, participando da missa, da mesma maneira como quem está lá em casa, está vendo, ouvindo e celebrando. Vocês viram? É eles mesmo confirmam todo o início do meu vídeo. E meus irmãos, vamos ser bem sinceros, isso é loucura. isso é estar fora da sanidade normal, insanidade. Nós temos que procurar meios das pessoas terem acesso aos sacramentos fisicamente para a salvação das almas e não inventar cada vez mais ferramentas virtuais. Ou seja, as ferramentas virtuais elas fazem com que as pessoas de certa forma e evidentemente não só de certa forma, mas concretamente não vivam os sacramentos de verdade em persona. Não vivem. E daí, o que nós fazemos nessa situação? Se a pessoa é católica e não vive os sacramentos, automaticamente ela cai em pecado mortal que automaticamente tira a salvação dela. Ou seja, é uma ideia boa? Isso. Não. Não é uma ideia boa. Achei que foi uma ideia equivocada e que tomara Deus eles deem um passo para trás e parem de fazer isso. Nós temos que viver os sacramentos presencialmente na Santa Igreja. É óbvio. Eu não estou falando da vida. Eles vão falar assim nossa, mas você evangeliza pela internet. Eu evangelizo pela internet. Mas eu não deixo de viver os sacramentos de forma presencial na Igreja. Amanhã estarei na missa. Você entendeu? Nós temos que viver o que a Igreja sempre ensinou. e se as ferramentas que o mundo tem trazido estão impedindo a vivência dos sacramentos nós temos que pisar o pé no freio e falar opa primeiro lugar na nossa vida tem que ser Deus e não o mundo ilusional virtual que querem colocar aí nas nossas cabecinhas. Salve Maria Imaculada viva Cristo Rei um beijo grande dentro do seu coração. Música 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 Música